Olá pessoal do Ortobe, este é o cenário mais uma vez em meia natureza né, eu tô mostrando pra vocês aqui um trecho de uma antiga estrada de ferro né, que tinha aqui na região onde eu estou agora né, uma região da grande São Paulo, se vê aqui ó né, pelo meu dedo aqui vocês podem notar que tinha uma linha de bitola estreita né, enfim aqui funcionou no começo do século 20 né, em meados do século 20 ali, década de 40, de 30, 40, 50, até 80, uma estrada de ferro que carregava calcalho né, para execução e fabricação de cimento né, para quem não sabe o cimento, eu vou mostrar para vocês o cimento que você, de construção, ele é feito com essa pedra aqui ó, é uma pedra cinza né, eu vou mostrar mais em detalhes para vocês, aqui ó achei, é uma pedra cinza ó, grande né, deixa eu ver, enfim minha gente, é uma pedra cinza, vocês vão notar né, essa pedra aqui, esse calcalho aqui, ele é, ele que é feito, dessa pedra que é feito cimento né, enfim, depois ele vai para uma moagem, eles misturam com outra, eles misturam essa pedra aqui depois de moída, eles misturam com gesso, misturam com outros né, aderentes né, para essa prática de fazer o cimento, e forma o cimento, mas o cimento ele é feito com essa pedra, enfim, resumindo aqui nosso assunto, substituindo mais além da conversa, então funcionou aqui, pode ver que aqui é estreito ó, a gente vamos diante de duas montanhas estreitas aqui, e a linha né, nessa estrada de ferro, aqui então, funcionou uma pequena estrada de ferro, lá no começo do século 20 até 1980 né, fechando e abrindo com um cordado em 80, e ela transportava essas pedras, como eu disse, através de maria fumaça né, máquinas a vapor né, que ligava um município da grande São Paulo a um bairro de São Paulo onde existia essa fábrica né, enfim, deixa eu arrumar aqui, e tá vendo minha gente, aqui fecha, duas montanhas que se fecha né, é em meio a natureza né, e se vocês notarem, é uma estrada de ferro jurástica que passava aqui né, que era a estrada de maria fumaça né, eu não tenho assim possibilidade no momento de mostrar para vocês né, as máquinas né, mas eu vou mostrar esse trecho aqui né, em meio a natureza né, enfim minha gente, e transportava pedra, o cimento, mais uma aqui ó, aqui mais uma pedra, essa aqui ó, isso era o calcalho para o derivado do cimento né, ele chegava até a fábrica né, olha o barulho que faz, ele chegava até a fábrica, lá na fábrica, através desses vagões que levavam né, essa maria fumaça que buchava de uma região para outra, que era lógico, tinha uma, tinha uma, tinha uma, uma fábrica né, então era, ia para o processo de moagem e depois misturavam com outros aderentes, como argila né, gesso né, para fazer a composição do cimento né, do cimento, e enfim, olha que paisagem bonita né, tem para lá ó, né, e tem para cá, faz uma curva né, enfim, esse era aqui, a estrada de ferro que tinha aqui que ligava né, e é, a história diz e conta né, e eu não vou dizer que é relato, mas é fato real, que essa fábrica de cimento aqui, que está fazendo a morada lá dos governantes, dos presidentes né, lá em Brasília, construiu praticamente a cidade de Brasília na década de 60 né, enfim, que transportava por esse, quer dizer que Brasília, lá tudo aquilo que você vê em Brasília, é, o Planalto né, lá onde fica os ministérios, aqueles, aqueles prédios lá, foram construído, Brasília foi construído através desses trilhos né gente ó, e, levando até um bairro aqui, é, esse, nessa fábrica, é, essa fábrica ficava aqui nesse bairro, levando de uma região da Grande São Paulo, para essa fábrica, dessa fábrica minha gente, esse cimento que era já embalado né, que era feito, era transportado por aqui né, é, é, chegava na fábrica através desses vagões, era processo de moagem né, como eu disse pra vocês, relatei pra vocês, e depois, né, do lado da fábrica, tinha a estrada de ferro São Paulo-Ralho, Santos de Ajundiaí né, né, enfim, hoje CPT né, é, o que que acontecia? Esses pacotes, sacos de cimentos né, que já eram embalados, eram jogados pra vagões grandes né, vagões enormes, e esses vagões transportavam até outras vezes Mato Grosso, até a divisa lá Minas Gerais, enfim, ia cortando São Paulo, o estado de São Paulo inteiro, levando esses sacos de cimento né, aqui tem um rio minha gente, aí embaixo, ia pros vagões maiores né, que já levavam pro seu destino, que seria Brasília, seria Rio de Janeiro, seria outras capitais né, era o cimento que saia daqui, enfim, então, a construção de Brasília passou por esses trilhos né gente tá, é, pessoal que, pessoal que gosta de história né, né, que é historiador, que gosta de observar as histórias, então, quer dizer, que a construção de Brasília passou por essas, por esses espaços aqui né, é, hoje aqui muita natureza né, não, não tem mais esse transporte né, acabou, fundou-se em 1980, mas hoje circula aqui, é, esse mesmo trenzinho, Maria Fumaça né, que foi de grande valia né, pra construção de Brasília, pra construção de outras cidades, de grande valia, hoje ele circula com um pequeno vagão de passageiro né, que é turístico né, é, com finalidades turísticas, pro pessoal que gosta né, de passear, o pessoal que gosta de fazer ecoturismo né, e em meio muito a natureza né. Enfim minha gente, um pouco do que é história né, a história que não se conta nos livros, a história que não se conta nas salas de aulas né, por aí afora, mas a história comum né, a história que se faz, é, as pessoas que passa desapercebido pelo mundo né, que passam desapercebido nas salas, essas pedras aqui ó, minha gente ó, essa pedra, vou me filmar aqui, essa pedra, tá vendo ó, é uma pedra cinza, grande né ó, não sei se tem possibilidade, tá o sol aqui, é uma pedra cinza grande né, essa pedra ela é moída e misturada com outros, outros produtos né, como o calcalho, o, agora esqueci, como lá o gesso né, e outras, com a gila também, e aí é processado o cimento né, minha gente ó, deixa eu arrumar aqui, tá, com o cimento que passava por esses trilhos né, minha gente né, e não é falado em escola, não é falado em universidade, enfim, mas, às vezes as pessoas falam, nem tem tanta importância, tem tanta importância sim, porque foi a construção de um, de um, de uma capital né, que seria, ali seria, é, onde o executivo do país trabalhava, onde o executivo em termos de presidente, como executivo em termos de, 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 de deputados, em termos de, de senadores, enfim, foi a construção de Brasília, começou através, através desses trilhos, minha gente, tá ok, essa é a realidade, esse é o fato real, é o fato que foi, né, que é, é, que foi através do sacrifício, através de pessoas que trabalharam nessa pequena ferrovia, que transportava de uma região da Grande São Paulo, para um bairro onde se destinava, é, a fabricação, as pedras da fabricação de, e o, do, do cimento, e esse cimento era embalado e enviado até um transporte já mais eficaz, que era o trem, e indo para as capitais do Brasil, né, e até para outras, outros países, como da América Latina e da América do Sul, até para os Estados Unidos, Canadá, né, enfim, né, gente, é essa, esse é o vídeo que eu queria passar para vocês, um pouco da história daquilo que realmente é, tá, valeu, muito obrigado.